Eu sim, mas fico com o fundo da cabeça aos pés Mas por tempo eu te devoro Teu olhar não me diz a quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque eu te conheço Quando chove ou quando faz frio No duplo não te devoraria tal Caetano A Leona, o DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te ver Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogar tua solidão Mas quer saber se eu quero outra vida Não, 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 não Quero mesmo é viver pra esperar Esperar, esperar, devorar você Quero mesmo é viver pra esperar Esperar, esperar, devorar você Deus e meninais me confundem na cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz a quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria qualquer preço Porque eu te conheço Quando chove ou quando faz frio Faz frio, yeah No duplo não te devoraria tal Caetano A Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Desde a Via Láctea fez os dinossauros Sem pensar em nada feliz Sem pensar em nada feliz na minha vida E te deu, deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogar tua solidão Mas quer saber se eu quero outra vida Não, 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 não Não quero mesmo é viver pra esperar Esperar, devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar, devorar você O meu viver É esperar você O meu viver É esperar você É esperar você O meu viver Obrigado.